Olha só quem está de volta Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de arrumação do closet, faxina, desapego, o que vocês quiserem chamar Mas hoje eu resolvi dar uma limpadinha aqui na parte de cosméticos, produtos para pele Que eu gosto muito, eu tenho bastante coisa, confesso Eu estou aqui tomando um vinho tinto porque eu não sou obrigada Então, vou mostrar para vocês a situação atual e o que eu pretendo fazer Então hoje as minhas coisinhas estão aqui nessa bandejinha E não é tudo que cabe aqui, tem um tanto que está lá E eu quero que caiba tudo aqui, que é um pouquinho maior, é uma bandeja de vidro Eu tirei os meus perfumes que também não cabiam aqui e deixei eles todos soltinhos lá Ainda está tudo meio bagunçado, tá gente? Mas é assim que começa a organização, você vai tirando um lugar, vai colocando para o outro Então eu pretendo tirar tudo daqui, vou começar tirando pó, vou ver o que está vencido e tal E eu vou passar para essa bandejinha aqui Vou mostrar tudo para vocês, tudo que eu tenho aqui também Então a primeira coisinha aqui que eu já estou limpando, tirando pó É a água micelar da L'Oreal, essa daqui é a versão de 400ml E é uma das minhas preferidas, eu acho que tem um custo-benefício muito bom Outra água micelar que eu tenho aqui, essa eu recebi da Colos É essa, que ela tem as mesmas funções, tá? Do que a água micelar da L'Oreal Só que essa aqui tem um diferencial que arde o meu olho Então eu evito de passar lá na região dos meus olhos, só mais no rosto Mas ela é muito boa, limpa bem também Outra aguinha micelar, não é água micelar, estou mentindo É um demaquilante, é esse aqui da Dylos, inclusive eu fiz uma resenha desse demaquilante Ele é muito, muito bom mesmo, eu gostei pra caramba dele Eu acho que... Ah não, tem mais uma água micelar aqui Que é da Avon, é essa daqui, ó Água micelar da Avon, é a Avon True Água micelar de limpeza facial para todos os tipos de pele Gosto dela também, vocês podem ver que eu usei bastantinho assim E acho que de água micelar é isso Agora eu vou pegar os demaquilantes Da Avon eu também tenho um demaquilante bifásico É o único bifásico que eu tenho aqui pra região dos olhos É... esse daqui Que também é muito bom e eu gosto dele Esse demaquilante sim, ele tira bem a maquiagem, máscara de cílios, a prova d'água Enfim, é muito bom O que mais que eu tenho aqui? Demaquilante Demaquilante... Ah, eu tenho esse aqui em creme Opa, não é esse, cadê, cadê, cadê? Esse aqui é um da Eudora que eu tenho em creme Aqui, ó Esse aqui da linha Soul Só que esse aqui também é um demaquilante que arde pra caramba Os olhos, uma vez eu levei ele num curso de maquiagem E pecado da minha aluna passou no olho e queimou pra caramba Mas... e agora eu já cuido, né? Ele fala aqui que pode ser utilizado na região do rosto e dos olhos Mas... sério, na região dos olhos ele arde Mas no rosto, assim, ele tira bem Nossa... Brad? Que isso? Pra variar, o Brad tá participando do vídeo de novo Estou aqui ajeitando Tudo bonitinho O que mais que eu tenho demaquilante? Eu tenho esse pequenininho aqui Cara, esse daqui eu tenho há muito tempo Só que eu acho que ele não tem a data de validade aqui Ele é da Bare Minerals Ele é uma miniatura Eu já levei em algumas viagens Mas... eu quase não usei ele Tá? Ele fala aqui que remove maquiagem à prova d'água Eu vou tentar deixar ele um pouquinho mais pra frente Pra eu tentar usar ele mais Porque senão, né? Vai vencer e tal Essa outra bandejinha menor Que hoje estão os meus produtos de beleza De cosméticos Eu vou colocar os produtos da Penteadeira Cápsula Que vocês pediram muito pra eu voltar a fazer Muitas pessoas não sabem que eu já fiz Acho que eu fiz um mês ou dois meses de Penteadeira Cápsula E acabei não gravando mais Mas eu quero fazer Eu só não sei se eu vou gravar isso sempre pra vocês, tá? Mas eu vou planejar uma forma de poder falar sobre os produtos Porque, sério, tem muita coisa que eu preciso começar a usar Agora eu vou aqui falar de água termal Tenho essa daqui Da Vichy E ela é muito boa Gosto bastante dela Eu paguei até R$64,00 Tá o precinho aqui R$64,00 E eu gosto do jato dela Eu espero que ela não fique igual a minha Da Vene Que a hora que chega assim ali Pela menos da metade Começa a sair só uma enxurrada de água Não fica mais aquele vapor assim, sabe? O spray Isso me incomoda bastante Outra que tá acabando Tá muito no final E essa eu tô super triste Porque ela é muito boa É a água de uva Da Caudalie É muito boa essa daqui Pra peles sensíveis Logo vai pro vídeo de acabados Ah, teve um demaquilante Que eu esqueci de mostrar Que também é miniatura Coitado, tá cheio de pó Que é da Tracta Eu recebi em alguma compra uma vez E assim, eu sou meio boba, né? Em vez de eu levar esses demaquilantes em viagem Eu acabo esquecendo e levo os grandões Deixa eu deixar aqui na frente Eu acho que de limpeza É isso De limpar a pele Ela não tem nada Ah, eu tenho umas máscarazinhas agora Que eu quero Que caiba tudo aqui Então vamos dar um jeito de caber tudo nessa Nessa bandejinha Ó, são três máscaras Da Coréz Essa daqui é uma máscara hidratante De nectarina Essa daqui é uma máscara Máscara facial de limpeza De argila branca Também é da Coréz Esses três produtinhos Que eu vou mostrar São da Coréz E essa daqui É uma máscara Facial de limpeza Pra pele mista E oleosa De Romã Outro produtinho Que eu tenho aqui É uma máscara Pros olhos Da Coréz Tá? E ela é de pepino É uma máscara Pra... É... Deixa eu ver o que fala aqui Pra contorno dos olhos E pra... O que que ela faz? Vamos olhar Ela é uma fórmula Refrescante Que ajuda a hidratar E a suavizar A área dos olhos Reduzindo a aparência De cansaço Eu tava deixando na caixinha Mas ela tem um lugarzinho Aqui pra deixar em pé Então vou tentar deixar em pé Aqui Num cantinho Depois eu mostro pra vocês Como é que ficou Acho que de máscara é isso Eu também vou colocar Os potinhos Porque os potinhos Não deixava nessa bandeja Porque ela era muito alta Essa aqui é um pouco mais baixinha Então vou tentar achar Um lugarzinho Pros potinhos também Ó Tem esse daqui Da Coréz também Que é de rosa mosqueta Ele é um gel hidratante Pro rosto Gel hidratante iluminador Aí tem um outro Que também é da Coréz Esses produtinhos Eu recebi deles, tá? Da Coréz É... Que é o gel hidratante facial Pra pele mista E oleosa Deixa eu tentar Colocar assim Isso Aí eu tenho esse da Avon Que ele é um Tratamento cosmético noturno Hidratação profunda Com ácido hialurônico Ele é um complemento Você pode usar só ele Ou dar um up No seu produtinho de beleza Ou um produto... Sei lá Acho que é isso que falava Deixa eu ver Pode ser aplicado Sobre o seu creme noturno Isso aí Eu tenho também Esse creminho aqui Da Nivea Que é o Soft Ele é um creminho Bem assim... Comum Mas eu gosto Às vezes de passar ele Na região dos olhos Pra dar uma leve hidratada Porque eu também sou Muito fã Do Bepantol Eu estou com o Bepantol Aqui Eu criei vergonha na cara E comprei um novo hoje Olha o estado aqui, tá? Tipo, é igual Aquelas pastas de dentes Assim que a gente vai torcendo Então eu vou Jogar fora esse daqui Porque já Quase não tá saindo nada E eu comprei um novo Fui lá na farmácia Sese hoje E a atendente me conhecia Eu não Acabei não perguntando O nome dela Eu esqueci Mas um beijo pra você Ela disse que me assiste Muito querida ela Então Estou colocando Meu Bepantol aqui Que eu amo Passar na região dos olhos Já estou jogando Essas caixinhas fora Gente, tem bastante lugar Acho que vai caber tudo É... E até agora Eu não nos apeguei de nada Mas é que Ai gente Eu amo produto de beleza Tem outra máscara aqui Que é da Avon Que é uma máscara Removedora de cravos Com argila branca Daquelas que você Dá aquela puxadinha Eu quero fazer um dia Um vídeo testando Essas coisinhas Pra ver se funciona E tal Acho que seria interessante Ai Eu tenho outra máscara aqui Que ela é Uma máscara negra Uia Uma máscara negra facial Da Avon Também é controle de brilho E poros com minerais Muito legal A minha pele agora No verão Ela ficou um pouquinho oleosa Então é interessante Ter alguns produtinhos Assim Pra dar uma Uma equilibrada O que mais eu tenho Aqui Ai Eu tenho esse spray aqui Que é o A solução do Bepantol Que eu também gosto De espirrar no rosto Esse hidratante aqui Ó Da Eudora Ele é o hidratante Massimação Anti-acne Controle de oleosidade Eu não tenho acne Então esse aqui Eu vou Eu vou desapegar Eu vou doar pra alguém Ele tá cheinho Deixa eu ver se não tá vencido Ai Tá vencido Venceu em dezembro De dois mil E dezesseis Não Não vou dar pra ninguém Eu vou jogar fora Caraca Olha só Tá muito Esse aqui eu ganhei Acho que eu ganhei Eu não lembro Eu ganhei Por isso que Sei lá Porque eu não ia comprar O negócio pra espinha Pra mim Eu quase não tenho Eu tenho creminho Pra tipo tirar uma espinha Ou outra Que suja assim Tipo hormonal Mas eu não compraria Pra mim Agora o que mais temos aqui A minha Charged Water Da MAC Eu não sei se ela deveria Estar aqui nos cosméticos Mas Eu acabo deixando aqui Que ela Aquela aguinha hidratante E eu tenho uma bem parecida Nacional Que é a Bruma Finalizadora Da Marina Smith E até Ela tem Quase que a mesma cor Eu adoro Esse produtinho aqui Tenho aqui Nesse mesmo estilo A água De beleza A Eau de Botton A Eau de Botton Da Kaudalie Que tá aqui Ai que dó Vamos por aqui É... O que mais? Vamos para os protetores Solares Protetores Solar Protetores Solares Ai não sei Então de protetor solar Eu tenho esse daqui Da Vichy Ele é fator 30 Ele é toque seco E anti imperfeições Aqui fala que ele é anti acne Mas eu comprei ele Por causa do toque seco E... Realmente Ele deixa a pele bem sequinha Ele é muito bom Outro que eu tenho Esse daqui É o inverso Eu gosto de usar ele Quando a minha pele Tá um pouco mais seca É o... Protetor solar da Kores Ele tem... Ele tem ação Anti rugas Também Uniformiza o tom da pele Mas ele não tem... Cor, tá Ele fala que uniformiza Mas eu não acho Que ele tem esse efeito Ele tem um cheirinho Muito bom E deixa a pele mais hidratadinha Tá O efeito dele é completamente Diferente do da Vichy Ai o outro protetor solar Que eu tô usando Bem recente Faz... Sei lá Faz uns... Cinco dias Que eu tô usando É o protetor solar Da Eudora Esse daqui Tem fator solar 50 Toque seco Efeito mate E ele também tem Algumas coisinhas Que ajudam a cuidar da pele Deixa eu ler aqui pra vocês Tem vitamina E É... Car... Carnocina? Eu acho que é isso Inibe a degradação do colágeno Perda de firmeza E daí dá elasticidade à pele É... Vitamina B3 E ômega 3 e 6 Enfim Tem bastante coisa Mas eu quero ainda falar sobre ele Fazer um vídeo Sobre esse protetor solar Mas eu estou usando ele em várias ocasiões Esse eu vou deixar na caixinha Porque como eu ainda quero passar informações pra vocês Na caixinha tem mais coisa do que na embalagem Então vou deixar aqui É... Acho que de protetor solar é isso Aí eu tenho alguns cremes Que eu uso durante o dia Que tem fator solar Por exemplo Esse daqui Que é um hidratante Protetor... Multi-protetor diurno Do Boticário E ele tem Fator solar 50 UVA Antipoluição E... Ele é bem bacana Porque ele deixa a pele bem sequinha Então pra quem gosta desse efeito de pele mais modificada Vai amar ele E... Da mesma linha Da... Do Boticário Da Make B Eu tenho esse Que é um serum anti-idade Ele tem fator solar 30 E ele tem efeito lifting De preenchimento E... Eu gosto dele Porque ele é um pouco mais hidratante Não é tão sequinho quanto o outro Porque a minha pele tem disso, tá? Às vezes ela tá mais seca Às vezes ela tá mais oleosa Ela muda bastante Agora Deixa eu mostrar esse produtinho aqui Que eu amo Ele é um óleo E... Ele é um óleo pro cabelo, corpo e rosto E eu uso ele só no rosto Porque eu paguei muito caro Então eu quero passar ele só no meu rosto Ele é maravilhoso Maravilhoso Eu já indiquei ele várias vezes aqui pra vocês Que é esse óleo É... Divine Oil Da Calda Lee E... Nossa, eu passo ele à noite assim Deixa a pele no outro dia Maravilhosa Aí Tem um produtinho aqui Que tá acabando Tá praticamente no final Que é o Liftative Serum 10 Da Vichy Que é um creminho pra região dos olhos Que eu gosto bastante E ele também Tem algum... Algum... Na fórmula Ajuda a deixar os cílios mais fortes Ia crescer Só que me falaram Que ele saiu de linha Como assim, Vichy? Como você me tira esse produtinho que eu amo de linha? Eu vou dar uma pesquisada Mas meu Se saiu de linha Eles... Sei lá Tipo... É um produto muito bom Sério Ele hidrata muito bem a pele Que pena Ele tá no final Final, 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 final Mesmo assim Tipo... Sabe? Tem que apertar Vai sair gotinhas Então eu vou deixar ele aqui num cantinho Que ele deve ficar mais uma semaninha aqui Daí logo ele vai embora Que vai acabar Agora vamos mostrar uns produtinhos Que eu tenho tipo em conta gotas Eu tenho esse aqui Que ele tá na metade Eu usei ele até metade Agora eu vou usar a outra metade Ele é o HA Intensifier Da SkinCeuticals Ele é um produto muito bom Muito bom Ele... Eu sei que ele ajuda a... A pele a produzir mais ácido hialurônico É uma coisa assim Tá tudo escrito em inglês aqui Agora eu não vou saber falar pra vocês Mas ele é um creme muito bom É uma tecnologia bem avançada Eu comprei bem quando foi lançamento Aí... Um outro que eu tenho aqui Ele é tipo um primer, na verdade Que é esse... Magia de unicórnio Da... Da Colos É da Colos? É Ué? Não tem a marca deles aqui no... Ah, tem que tá aqui Magia de unicórnio da Colos Que ele é um aprimoramento da pele Serum antioxidante e embelezador Eu usei bem pouco ele, tá? Mas ele tem tipo uns glitters E tem um cheirinho muito bom Eu vou ser bem sincera pra vocês Que em questão de... Antidade e tal Eu não senti muita diferença quando eu usei ele Mas ele, assim, tem um... Tem uma proposta bacana Tipo pra você usar antes da maquiagem Pra dar um glowzinho e tal É... Eu tenho outro creminho pra região dos olhos aqui Que é da Corés Que ele é um creme antidade Ele é de pinho negro E também ele é um creme bem legal pra área dos olhos Ele... Tipo, acho que ele tá pela metade, mais ou menos A hora que acabar esse da Vichy Eu vou começar a usar ele de novo Aí eu tenho outro produtinho da Corés Meu Deus, agora tá ficando apertado o negócio ali Que é este Da mesma linha, tá? De pinho negro E ele é um sérum em conta-gotas E esse produtinho, gente Ele tem um cheirinho bom E ele é muito bom Esse produto Sério, a minha pele fica Uma coisa, assim Gostosa de pegar Quando eu uso ele E a minha mãe também tá usando E gostando bastante Ele é indicado pra... Pra peles... Ele... Todos os tipos de pele Sério, antidade e firmador Muito bom Gosto muito dos produtos da Corés Eu acho sério, assim Tipo, uma qualidade incrível Será que tá me focando esse negócio? Porque parece que às vezes me dá uma desfocada Quando eu olho ali Espero que esteja focando Tô dando uma apertadinha aqui Mas eu acho que vai caber tudo Eu tô tirando os produtos da caixa também Pra economizar lugar Agora eu tenho mais Os últimos produtinhos aqui É, são os últimos São Deodora Que eu também acho que já vou tirar da caixa Esse daqui Ele é o... Elastin e Lifting Que ele é um produto pra você usar durante a noite Não, mentira Durante o dia Esse é durante o dia Creme dia Fator 30 UVA e UVB Reduz rugas e linhas E tem efeito lifting Adoro esse produtinho De verdade E daí tem também O Total Regenerate Block Effect Mais complexo nutritivo 10 em 1 Creme noite Também da Eudora Eu tenho creme aqui pra Sei lá Pra uma vida inteira Aí Eu acho que É isso Eu tenho mais dois produtinhos aqui Que eu vou fazer um vídeo separado Que eu recebi da China É... Esse daqui É aquelas máscaras pretas Pra você colocar assim No nariz Pra tirar cravos E... Ó É assim Quero fazer um teste Essa máscara Tá tudo escrito em... Chinês E também recebi Esse da BioAqua Que ele é um negócio Com ouro Bem doido Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse aqui também Eu vou ter que achar Um lugarzinho Mas eu ainda não vou tirar Da caixa Porque eu vou gravar o vidro Mas olha que legal Isso daqui Tem... Tem uns pedacinhos De ouro Não sei se é ouro De verdade Que fala que é Daí você abre aqui Ó E aperta por aqui Hum Não senti cheiro Mas enfim Eu vou testar E vou contar pra vocês O que eu achei Desses produtinhos da China Que tem aquele precinho Bem legal Eu tava esquecendo Do BioOil Esse BioOil Eu... De vez em quando Passo no rosto também Quando eu não tinha Esse olhinho da Caudalie Esse aqui Eu usava o BioOil Que era bem numa fase Que minha pele Tava craquelando tudo Então eu passava ele Antes da... De base e tal E super funcionava Mas ele... É legal pra você passar No corpo inteiro Ele serve pra várias coisas Olha só como ficou O cantinho dos cosméticos Ficou todo no mesmo lugar Isso que eu gostei Né? Coberam até os potinhos Que ficavam lá Na outra estante E tem coisa aqui Que já tá meio acabando Então logo vai Desocupar os lugares aqui Vai abrir espaço Pra novos produtinhos Mas eu gostei bastante Como ficou Que ficou tudo concentrado No mesmo lugar As caixinhas Eu vou jogar fora Né? Porque ocupa bastante espaço Então não tem necessidade De eu ficar com as caixinhas E daí tem esses dois Produtinhos aqui Que eu recebi da China Que eu vou ter que achar Um lugarzinho pra eles também Ali no... Né? Aqui na minha bandejinha Mas isso eu vou dar um jeito Nem que eu me desapegue De alguma coisa Como por exemplo Eu sou com duas máscaras De remoção de cravo Eu não preciso de duas Então acho que vou fazer Um desapega ainda De alguma coisa aqui de cima Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado De assistir mais um vídeo De organização do closet Logo eu mostro mais Um cantinho pra vocês Se você gostou Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal De me seguir nas redes sociais Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau Tchau